Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre a reintrodução do jiu-jitsu no estado de São Paulo. Olhando a linha do tempo do jiu-jitsu brasileiro, a formação dele nos anos 30 contou com os irmãos Grace, principalmente o Jorge e o Hélio. O Osvaldo teve sua grande participação, mas ele foi muito híbrido e ele logo saiu do Rio de Janeiro. Além de Omori e o Yano, que nós já falamos em outros episódios, nós vamos trazer sempre esses personagens aqui. Em São Paulo, apesar de que tinham vários lutadores que vieram do Japão, os irmãos Ono eram os mais famosos. O Hélio lutou contra um dos irmãos, o mais velho, duas vezes empatou. O Jorge lutou contra os dois irmãos, tem uma derrota, uma vitória, empates e vitórias contra o segundo irmão mais novo. Mas foi muito forte essa formação nos anos 30. No começo dos anos 40, o jiu-jitsu começa a cair. E aí já tem um forte movimento de estabelecer o judô aqui no Brasil, nos anos 40. O judô dentro de um conceito que estava se formando no Japão, de padronização, de um certo regimento de como o mundo inteiro deveria se comportar. Mas o jiu-jitsu cai no Brasil. O próprio jiu-jitsu brasileiro que estava se formando cai em desuso. Muita gente vai para o judô apenas. E nos anos 50, retoma com os confrontos do Kimura, que vem para o Brasil. Então, reacende de novo todo aquele circuito que foi muito forte nos anos 30. Só que ele não se sustenta há muito tempo. Apesar do Jorge voltar em 55, para o Rio de Janeiro, ele, no final dos anos 60, cai de novo. Mesmo com a criação da federação em 67, no Rio de Janeiro, então o Cássio abandona, vai ser juiz, vai ser bandeirinha de futebol, vai trabalhar com futebol. O Róleon vai para os Estados Unidos, vai embora do Brasil, porque o jiu-jitsu caiu muito ali. E ele começa a retomar nos anos 80. Então, o Róleon vai para os Estados Unidos, faz um certo sucesso lá, num circuito mais amador, no topo dos esportes que faziam sucesso, e convence a família toda ir embora. Em 88, o Rickson, os irmãos, eu acho que o Hélio também vai, nesse ano, morar nos Estados Unidos, porque estava crescendo lá. E no Brasil, tinha praticamente só o Rio de Janeiro. Ou seja, o estágio do jiu-jitsu, nos anos 80, em São Paulo, ele praticamente tinha desaparecido. Então, o Hélio foi o único que manteve, desde os anos 30 até os anos 80, ou se considera até os anos 90, a participação no que se chamava jiu-jitsu. Então, em todo canto, quando tinha essa subida e caída, o jiu-jitsu praticamente desaparecia. Você vai encontrar, em produtor, aluno do Conde Coma, por exemplo, no Ceará, nos anos 30, você vai encontrar, principalmente em Manaus, no Norte, vários japonês sataki, fez escola lá. Mas você vê logo que, depois de certo tempo, eles não deixam descendência. O jiu-jitsu que tem hoje, ele não tem descendência direta, por exemplo, com o sataki. Ele não tem descendência direta com o aluno do Maeda no Ceará, porque ele desaparece. E aconteceu a mesma coisa aqui em São Paulo. Apesar do Emeterio ter chegado ali para o 9 de 56, se não me engano, nos anos 50, em São Paulo, a convite do Gastão Filho, o Jorge e o Conde Andres foram introdutores de jiu-jitsu também, na década de 40 e na década de 50, em São Paulo. Esse jiu-jitsu foi desaparecendo, porque as pessoas foram abandonando. Nos anos 80, você tinha praticamente pouquíssimas escolas. E você tinha vários estilos, era mais democrático. No final dos anos 80, você tinha muito forte o Full Contact aparecendo, o Kickbox. Tinha o Rap Kidô, uma das maiores estrelas do Brasil, o Paulo Zoré, o Norberto Serrano, do Rap Kidô. E você tinha muito forte judô, karatê, kung fu e principalmente o kung fu, era o que se falava mais. Era muito democrático as revistas de artes marciais. Então, você, nos anos 80, muito forte para combate a esporte. Só que eu separei, no começo dos anos 90, eu separei algumas revistas da Kiai, que para mim, eu acho que foram as mais profissionais. Então, se você perceber aqui, as capas, elas davam muito destaque, principalmente ao kung fu. Era muito forte nessa época. Então, você tem o kung fu. Eu separei só as revistas que eu encontrei matéria de jiu-jitsu na capa. Certo? Então, essa aqui, por exemplo, é de 92, quando teve aquele vale-tudo do jiu-jitsu contra o Full Contact. É um dos lutores, esse é clássico, tem no YouTube, é um dos lutores, o Renzo, o Marcelo Belli e o Ralf, se eu não me engano. Aí você tem também de 92 essa matéria, aqui, a explosão do jiu-jitsu em São Paulo. Tem uma reportagem aqui que eu deixei marcada para eu falar depois. O jiu-jitsu estava começando a crescer no estado de São Paulo. Tem essa outra matéria aqui também, já no final de 92, falando sobre a criação da Federação do Rio. A recriação, o que eles estavam tentando esquentar lá no Rio de Janeiro, para tentar fazer no brasileiro. Aí eu separei a próxima, para vocês terem ideia, já é de 93, quando teve o primeiro campeonato brasileiro de jiu-jitsu. Antes do UFC, isso aqui é na metade do ano, mais ou menos, e teve aquele desafio do Valide contra o Renzo. Então, eu observo que, antes do UFC, o jiu-jitsu, ele competia com outros esportes, mas estava começando uma vinada e voltando para São Paulo. Praticamente, só tinha no Rio de Janeiro. Depois que o UFC estoura, em 93, finalzinho de dezembro, ou foi novembro de 93, o jiu-jitsu toma conta do mundo inteiro, porque ele vai matando as revistas. Aqui no Brasil, praticamente, só tem revista de jiu-jitsu agora, falando sobre arte marcial. Revista regular, que eu digo, lançamentos mensais ou trimestrais. E antes tinha muitas revistas. Quando você vem para 96, por exemplo, eu acho que essa revista deve ter ido até 98 aqui, ai, por aí. Eu não lembro bem quais foram as últimas que eu parei de comprar, mais ou menos 96 nessa época. Eu acho que essa é uma das últimas que eu tenho. Então, você vê que praticamente já era só jiu-jitsu. Metade dessa revista aqui, o Macaco era faixa marrom ainda, é falando sobre MMA e sobre o jiu-jitsu. Até o Robson, que eu criei um funkstein, uma crítica que ele fazia para o Carlinhos. Mas você vê que existia três grandes movimentos. Um em parte da família Gracie, levando o jiu-jitsu para os Estados Unidos, que já há muito tempo é a vitrine do mundo. Uma parte da família Gracie, com outros representantes que estavam vinculados, vindo para São Paulo, que era a maior capital já do Brasil, comercial, nessa época já. E o EPC que bombou. Mas, debaixo disso, você tinha a formação da Confederação Brasileira, CBJJ. Então, eram vários movimentos que um impulsionava o outro. E aí, o jiu-jitsu se difundia, se difundiu muito rápido, do começo dos anos 90 para cá. Eu separei aqui essa revista. Aliás, eu marquei aqui para falar uma matéria, uma entrevista com o mestre Flávio Bering. Como eu não sei se eu posso escanear isso, não sei como é que está a lei de direitos autorais. Essa revista tem mais de 20 anos, mas, enfim, não sei quem é o dono, qual é a editora que ficou com a Kiai. Eu vou só mostrar aqui a matéria. Como eu não tenho permissão oficial para escanear, nem colar aqui, eu vou só demonstrar e citar trechos da entrevista. O Flávio, ele está falando, conta o título da Explosão do Jiu-Jitsu em São Paulo e o Flávio conta um pouco da história de como foi que ele veio para São Paulo. Ele disse que em 75, 71, ele foi para São Paulo por algumas atividades profissionais. Em 75, ele ficou morando um tempo em São Paulo, viu que o jiu-jitsu estava muito parado em São Paulo e realmente estava. Quando foi em 87, e isso ele ficava voltando para o Rio de Janeiro, então voltou para o Rio de Janeiro e em 87 ele voltou a morar em São Paulo. E quando ele voltou em 87, ele encontrou, olha só palavras dele, em 1987, retorno a São Paulo e vejo que o jiu-jitsu estava mais parado que em 75. Marcelo acabava de chegar da Austrália, onde passou dois anos dando aulas de jiu-jitsu aos grandes surfistas internacionais e desafiando lutadores de qualquer modalidade de peso para enfrentar uma modalidade freestyle. O que ele está contando é que convidou os filhos para vir morar em São Paulo e ensinar o jiu-jitsu aqui. E o primeiro a vir foi o Marcelo Bering. Então, os Bering, que estão na linha de frente, que é uma reportagem de duas páginas, e várias dessas revistas aqui, da Kiai, têm posições demonstradas pelos Bering, Silvio e o Marcelo. Então, em resumo desse vídeo, o que é que eu quero mostrar? É que a linha, na linha do tempo, o jiu-jitsu que chegou hoje, é o jiu-jitsu defendido pelo núcleo em volta do Ario Reis. O Marcelo Bering treinava regularmente com o Rickson, até ir para a Austrália, a faixa preta do Marcelo era do Rickson, apesar do pai ser um grande mestre, o pai não vivia de jiu-jitsu. Tinha a sua profissão, era faixa preta, o Flávio é faixa preta do Helio Grace, mas o Marcelo treinava com o Rickson. E quando o Rickson vai para os Estados Unidos, em 88, é o mesmo ano que ele vem para São Paulo. E aí, em 93, vem o Fábio Gugel, outra grande estrela carioca da época, vem morar em São Paulo, construiu a Aliança daqui, e depois chega o Ryan e outros nomes que vieram para São Paulo. Então, isso quer dizer o quê? O jiu-jitsu que hoje se pratica em São Paulo, é praticamente o jiu-jitsu do núcleo Helio Grace, do núcleo Grace, aqueles jiu-jitsu. Ah, em São Paulo não tinha jiu-jitsu? Tinha, mas como o próprio Flávio fala nessa reportagem, eu vivi isso, eu acompanhei, apesar de que por revistas, por vídeos, etc. E convivi com gente que acompanhou isso, o jiu-jitsu entrou num declínio, onde as pessoas se afastaram do jiu-jitsu. Praticamente todo mundo era do judô, dava aula de judô, e tinha poucos núcleos que treinavam o jiu-jitsu aqui em São Paulo, e não tinham mais competições, as competições não eram regulares. Então, o jiu-jitsu, ele era muito diferente do jiu-jitsu que estava sendo praticado no Rio de Janeiro, que vinha da tradição do Helio, que foi o único que acompanhou desde os anos 30. E é impressionante, porque o Helio, nos anos 50, tinha chave de pé como seu principal golpe. E chave de pé no jiu-jitsu ficou uma coisa feia, não se usava. Então, o triângulo já se conhecia nos anos 50, depois caiu em bisuso e praticamente ninguém conhecia mais o triângulo. Então, você vê que não importa uma pessoa, duas ou três conhecerem o jiu-jitsu, se elas não passam mais esse legado e não criam uma cultura pela frente. O que importa é quem foi deixando a tradição, quem foi formando as pessoas e colocando o jiu-jitsu em evidência. Então, o jiu-jitsu que tem hoje em São Paulo foi porque os Bering vieram para cá, no final, ali a partir de 88, o Fábio Gugel chega em 93, e aí o jiu-jitsu paulista consegue encostar e hoje praticamente ultrapassar o jiu-jitsu cariocas. Tem bem mais campeões mundiais que estão saindo de São Paulo praticamente. Então, é isso, gente. Quem discordar ou tiver outros fatos, comenta aqui também no vídeo, que eu vou trazer mais fatos interessantes sobre a história do jiu-jitsu e a história do jiu-jitsu brasileiro.